E hoje no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que além da lei de cotas, o programa Universidade para Todos, o ProUni e o Enem também estão ajudando os estudantes mais carentes a fazer uma faculdade. Ela também parabenizou os professores pelo dia do professor. Pelo ProUni, os estudantes recebem uma bolsa de estudo que pode ser integral ou parcial. Para você ter uma ideia, hoje 1 milhão e 100 mil estudantes já foram beneficiados pelo ProUni. Para ter acesso ao ProUni, o estudante também precisa ter um bom desempenho no Enem. E a renda familiar não pode passar de três salários mínimos por pessoa. Com o Enem, nós estamos democratizando o acesso às universidades, sem abrir mão do mérito e do esforço de cada aluno. E eu queria aproveitar esse dia 15 de outubro, dia do professor, para mandar um abraço para os professores de todo o país. A vitória de cada aluno também é de vocês, professores, que ajudam a melhorar a educação a cada dia.